Fala pessoal, estamos ao vivo para mais uma live aqui no canal da DBOCM. Hoje a gente vai gravar um podcast aqui ao vivo para falar sobre carreiras múltiplas. Cara, se você não ouviu esse termo ainda, nunca ouviu falar sobre isso, cara, é muito importante que você entenda um pouquinho sobre o que é, de fato, você ter carreiras múltiplas, como isso é possível, por que profissionais estão buscando isso. Então a gente vai falar um pouquinho nesse tema de hoje, cara. Se você está gostando aqui dos nossos vídeos, se inscreva aqui no nosso Instagram, comece a seguir a gente, encaminhe aqui o aviãozinho para várias pessoas que estão vendo esse replay, para que a gente possa levar essa mensagem para mais profissionais de tecnologia, porque o nosso objetivo é cada vez mais poder destravar o seu próximo nível. Então vamos lá, pessoal. Primeiro entender o que é você ter uma carreira múltipla. Eu acho que esse é um conceito que tem sido falado bastante ultimamente. e como que funciona essa tendência, por que exatamente isso. Então, alguns anos atrás a gente tinha aquele conceito que você escolhe uma carreira e você tem que ir para o resto da sua vida seguir exatamente aquilo. Cara, você é um profissional de tecnologia, beleza, você tem que ir até o final da sua vida e mesmo dentro da área de tecnologia você escolher uma carreira específica. Você sabe que dentro da área de tecnologia você tem várias carreiras que podem ser escolhidas. Você pode ser um programador, cara, um desenvolvedor. Você pode ser um DBA, você pode ser um arquiteto. E muitas vezes a gente vê o quanto que na nossa vida, para quem já está há mais de 10 anos na área de tecnologia, muitas vezes você transitou entre diversas carreiras dentro da área de tecnologia. A gente tem visto o quanto que isso é uma tendência. E o quanto que você não precisa ficar preso àquele conceito. Cara, eu sou DBA, eu tenho que ser um DBA para o resto da minha vida. E muitas vezes você ter o conhecimento de uma tecnologia relevante, como o banco de dados, isso pode te destravar para diversas carreiras. Essa experiência que você tem com o banco de dados, como o DBA, pode te destravar para diversas carreiras. Então, a gente gosta de realmente te trazer para você esses conceitos, cara, para que você consiga refletir. Que muitas vezes você não está satisfeito, cara, pode ser que seja o momento de você mudar para uma outra carreira específica, tá? Então, você não precisa ser uma coisa só, tá? Isso pode acontecer, muitas vezes, de forma paralela ali à sua carreira. Então, cara, você pode ser um DBA que, cara, está estudando para ser um arquiteto de cloud, por exemplo. Isso pode acontecer, tá? E muitas vezes, dentro de uma empresa específica, você pode ter um cargo específico, né? Um cargo, uma função específica, mas você pode executar várias outras, tá? Então, a gente tem visto cada vez mais, né? O quanto que a área de tecnologia tem sido dinâmica para esse tipo de conceito de carreiras múltiplas, tá? Onde, muitas vezes, já entrevistei profissionais, inclusive, no nosso canal, que, cara, que consideram que é um especialista como o DBA, mas um generalista ali como um arquiteto de cloud, tá? Então, existem diversos conceitos aí que você pode aplicar hoje para a sua carreira. Entender que, cara, muitas vezes, você pode se sentir muito melhor tendo uma carreira múltipla, tá? E que é um conceito muito interessante, que dependendo do seu gestor, dependendo da empresa que você está trabalhando, isso pode ser aplicado, tá? Então, é algo que você precisa estar atento. E, cara, o conceito, o que é, de fato, carreiras múltiplas, né? É você ter várias carreiras durante a sua vida profissional, tá? Então, muitas vezes, ela pode estar de forma simultânea ali acontecendo. Cara, eu sou um DBA e sou um arquiteto, isso pode acontecer. A gente tem visto cada vez mais como os cargos na área de tecnologia estão começando a acumular funções, né? E aí, você consegue visualizar claramente a questão das carreiras múltiplas entrando nesse conceito aí dentro de grandes empresas, tá? Ou até mesmo, cara, sou um DBA e agora eu não preciso ser um DBA para o resto da minha vida. Eu quero evoluir, cara. Eu quero me tornar um pré-venda. Eu quero me tornar um arquiteto. Eu quero mexer mais com cloud. Cara, você pode ter essa opção, tá? Eu já foquei em diversas tecnologias diferentes aí durante a minha carreira profissional na área de tecnologia. E a gente tem visto o quanto que isso é uma tendência. Então, a carreira múltipla pode acontecer ao mesmo tempo ou não, tá? Então, você pode, ao mesmo tempo, estar atuando em algumas carreiras específicas ou não. Ou você pode, cara, simplesmente fazer uma transição, né? De não precisar ficar a vida toda, de fato, naquela área específica, tá? Mas existem algumas coisas que você precisa entender, né, cara? Que uma carreira múltipla não é um hobby, tá? Ou um bico, tá? Tem uma troca financeira e de recursos, como o tempo, por exemplo, para você se dedicar para você ter uma carreira múltipla, tá? Então, muitas vezes você pode estar achando ali, ah, eu gosto de programar. Beleza. Mas eu sou um DBA. Cara, entenda que muitas vezes pode ser muito mais um hobby seu ali, de estar desenvolvendo ali algo que você gosta durante as suas horas extras, do que, de fato, uma carreira múltipla. Tudo bem, muitas vezes um conhecimento em programar, em programação, não. Pode agregar na sua carreira profissional. Mas o que você precisa entender? Cara, carreira múltipla não é um hobby e não é um bico, tá? É, de fato, uma carreira que você exerce ao mesmo tempo ou não. Ou algo que você resolveu mudar durante um período de tempo, tá? E, de fato, o profissional de tecnologia que está há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos na área de tecnologia, eu estou há mais de 16 anos na área de tecnologia, a gente vê que a gente muda durante os anos, né? Então, é um processo muito natural. Então, muitas vezes o seu propósito muda, cara. Às vezes você não está feliz. Às vezes precisa ser algo que faça mais sentido para você naquele momento específico. Cara, a pandemia, de fato, mudou muita coisa, tá? O convite, de fato, nos ensinou muita coisa ali para a gente poder se reinventar na nossa carreira, tá? E com essa questão do Covid, eu acho que eu levo muitas reflexões aqui interessantes, né? O quanto que a gente precisa se adaptar. O quanto que o mundo ficou mais digital. O quanto que a área de tecnologia em si tem olhado muito mais para a cloud do que por vent on-premises. E o quanto de coisa nova que a gente precisa estar atualizado, que a gente precisa estar estudando, tá? Então, o Covid, ele ensinou muito para nós, profissionais de tecnologia, o quanto que a gente precisa se adaptar. E se você entender muito bem esse conceito, cara, você pode utilizar isso ao seu favor com esse conceito de carreira múltiplas, tá? E muitas vezes você pode ver, se vê em algum cargo específico, né? Que você, cara, não se encaixa mais. Cara, depois de tudo que aconteceu, cara, eu quero realmente mudar de área. Às vezes alguns cargos são mais especialistas, às vezes alguns cargos são mais generalistas. Alguns cargos são mais presenciais, alguns cargos são mais remotos. Isso pode trazer para você uma opção de escolher, de fato, uma carreira que atenda melhor seus objetivos. Que você se encaixa mais, que faz mais sentido para você. E o profissional de tecnologia, durante esses anos, muitas vezes, se ele não se atentar a esses conceitos que estão surgindo, cara. Por exemplo, sobre carreira múltiplas. Você pode se sentir insatisfeito, cara. Você pode achar que a área de tecnologia não é para você. Você pode estar aí feliz, tá? E muitas vezes o seu próximo nível pode estar pensando em uma transição. Em ter uma carreira múltipla. Você começar de uma forma e depois mudar isso de acordo com os anos. Pensar numa evolução, cara. Pensar num próximo nível, tá? Então, assim, o fato de você experimentar coisas novas também é algo muito importante na área de tecnologia. De você, muitas vezes, começar a entender algumas coisas que você nunca tinha visto, cara. Experimente, tá? Então, existe até algumas estatísticas que em 20 anos de carreira você pode ter 6 carreiras ou mais. Então, o conceito de carreiras múltiplas está acontecendo, inclusive, em profissionais que já estão há 20 anos dentro do mercado. Que pode ter 6 carreiras ou mais. E eu me vejo claramente, durante os últimos anos, com esse conceito de carreiras múltiplas. Comecei como DBA, focado somente em banco de dados lá. Depois, mudei para um time de Engineer Systems para trabalhar dentro da Oracle. Então, eu não era mais DBA, cara. Eu comecei a trabalhar num time que a gente olhava muito mais para o Exadata como um todo. Como um Engineer Systems, como um hardware mais um software do que simplesmente um banco de dados. Então, muitas vezes, nos projetos de implementação de Exadata, a gente olhava muito mais ali para a solução Exadata, para a implementação da Exadata, para os requisitos ali de infraestrutura que não tem nada a ver com DBA. Então, o meu dia a dia não era mais de DBA. E depois disso, já teve épocas na minha vida que eu atuei bastante como um pré-venda, cara. Como sócio de uma empresa de consultoria. Podendo ali oferecer soluções e produtos. Com a minha experiência, que muitas vezes o pré-venda pode ser até considerado como um arquiteto. Dependendo da forma de atuação que ele está. Então, de ter uma visão mais de cima. Então, de fato, eu já vivi em diversas carreiras. E hoje, como empresário, hoje eu estou à frente da DVOCM. Realmente liderando, fazendo gestão de times. Fazendo a parte de vendas. Fazendo a parte de pré-vendas. Então, eu considero que durante os últimos anos, eu tive uma evolução muito grande dentro de 16 anos. Então, muitas vezes, o profissional de 20 anos de tecnologia, ele pode sim se encontrar, cara. Em 6 ou mais carreiras. Existem várias estatísticas que mostram isso. E, cara, a grande verdade é que até 2030, muitas carreiras não vão existir mais. Essa é uma pesquisa da Accenture, que mostra que até 2030. Então, hoje nós estamos aí em 2022. Talvez daqui a 8 anos, a sua carreira não exista mais. Então, você tem que pensar, cara, nesse conceito de carreiras múltiplas. Que pode ser muito interessante para o seu próximo nível profissional. E qual que é a grande verdade disso tudo? A grande sacada que eu queria trazer, né, cara? Quem não se adapta, fica para trás. Se você não tiver a capacidade de se adaptar rápido às mudanças, cara, você pode ficar muito defasado. Ficar para trás e ficar desatualizado nesse mercado. E aí, que entram as soft skills, cara. Você tem que se desenvolver. Você tem que realmente focar em habilidades que muitas vezes vão muito além do que a parte técnica. E é exatamente isso que a gente traz dentro da nossa metoria de carreira. Como que você pode ter uma carreira múltipla? Como que esse conceito de carreira múltipla pode ser importante para o seu próximo nível? Como que você pode, de fato, se destacar e ter uma carreira de sucesso, cara? Como que você pode buscar o seu próximo nível, mesmo depois de alguns anos? Mesmo você estando nos seus primeiros anos? Como que você pode pensar nesse conceito? E entender que isso faz parte de uma jornada de crescimento, de evolução do profissional de tecnologia. Beleza? Se você tem interesse, cara, na nossa mentoria, me manda uma mensagem aqui no inbox. Fala assim, tem interesse na mentoria? Que eu posso te encaminhar para o nosso time de consultores que pode explicar como que funciona a mentoria de carreira da DBOCM. Que a gente pode te direcionar, te dar uma estratégia para a sua carreira profissional. Que pode te indicar para algumas vagas no mercado e que pode te levar para o seu próximo nível. Se você está gostando aqui dos nossos vídeos, cara, siga aqui a DBOCM. Pega o aviãozinho, caminha para os seus amigos. Se você está vendo esse replay, compartilhe esse vídeo com outros amigos. Talvez muitos profissionais da área de tecnologia ainda não viram esse conceito de carreiras múltiplas. Não entendam o que é de fato. E nesse podcast aqui, nesse vídeo, o meu objetivo é compartilhar um pouquinho do que a gente tem visto. O quanto que isso é uma realidade hoje para o profissional de tecnologia, principalmente depois da pandemia. Se você estiver atento a isso, cara, pode ser uma virada de chave para você decolar na sua carreira profissional. Lembrando que essa experiência também vai estar disponível nas plataformas de podcast como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBOCM por lá para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então é isso, pessoal. Fique ligado que todas as semanas tem vídeos novos aqui nos canais da DBOCM. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube e habilitar as notificações para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.